Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Levar informação, formar opiniões e criar debates na sociedade são grandes características de um bom comunicador. O convidado de hoje batalhou muito e conquistou seu espaço na área da comunicação. E é por isso que Douglas Cordeiro é o Líder Piauí de hoje. Douglas Cordeiro é casado com Milena Matos, pai da Rânia e da Isadora. Começou no jornalismo na rádio AM Cidade de Castelo do Piauí. Em 1994, quatro anos depois, começou a estagiar na TV Antena 10. Foi repórter, apresentou vários programas e atualmente é diretor de jornalismo da emissora. Comentarista político do programa Conversa Franca e apresentador do programa Dossier Antena 10. E é com o Douglas Cordeiro que eu tenho o prazer de conversar aqui no Líder Piauí. Prazer todo meu. Seja muito bem-vindo, Douglas. Brincava ali nos bastidores, eu mereço essa honra de estar aqui com você no Líder Piauí. É um prazer, Mazul. A honra é toda nossa e talvez do nosso telespectador. Como você sabe, Douglas, o nosso objetivo aqui dentro do Líder Piauí é mostrar histórias de pessoas de sucesso que conquistaram o sucesso e como elas fizeram isso, para que o nosso telespectador consiga enxergar também a possibilidade deles buscarem isso para a vida deles. Eu quero saber de você, como que foi a tua história, Douglas? Você começou onde? Vamos lembrar um pouquinho lá da tua infância, a tua história que você começou... Lá de Castelo do Piauí. Castelo do Piauí. Na cidade. Pois é, eu sou... Primeiro, um abraço a todos que estão nos acompanhando. Eu sou filho de professora e de jornalista. Mãe professora, pai jornalista. Então, eu, como qualquer jovem, qualquer adolescente, até um determinado período da vida não tinha ideia do que eu queria fazer. Eu nem me identificava com o magistério e nem me identificava com o jornalismo. Perfeito. Então, fui fazer o antigo científico e aí veio o vestibular. Mas, voltando ainda um pouquinho no tempo, a minha infância toda foi numa cidade do Porto de Castelo, numa cidade de Porto Médio, vivendo uma vida simples, nós nunca tivemos luxos e, como eu disse, meu pai jornalista de cidade pequena e minha mãe professora do Estado. Era o básico, a gente tinha um básico, a gente nunca passou nessa cidade, mas enfrentamos algumas dificuldades durante certos períodos da vida. Então, eu brincava ali na praça da igreja, como nós conhecemos, que é a praça da igreja matriz, com meus amigos e vivi todas as fases que uma criança e depois um jovem, um adolescente podem viver naturalmente. Não houve nenhuma... Eu não fui forçado, por exemplo, a trabalhar antes do tempo, o foco era estudar. E, nesse aspecto, minha mãe teve um papel fundamental, porque era, como professora, ela assumiu esse papel de cobrar, de acompanhar e de estar sempre ao lado. Então, depois do científico, eu confesso aqui que fiz vestibular em 1994 sem saber o que é que eu queria. E aí, decidi fazer economia. Imagina só. Fiz o curso de economia na Universidade Federal e história na Universidade Estadual. Foi aprovado nos dois. Sim. História eu me identifico até hoje. Aliás, um bom jornalista, você precisa conhecer a história. E eu comecei a fazer economia. Mas aí, Mazulo, quando eu comecei a me deparar com uma disciplina chamada econometria, que envolvia cálculo, que para fazer a prova você tinha que levar a calculadora científica, eu disse, aqui não dá para mim. Vou buscar uma outra profissão. Bom, nesse período, meu pai trabalhava na Rádio Cidade e ele me achava tímido. Eu ainda hoje sou muito tímido, me considero muito tímido. E meu pai dizia assim, olha, se você quer ser um economista, você tem que falar em público, na palestras, entrevistas. Então, você precisa perder a sua timidez. Sabe o seu pai. Pois é. Aí eu disse, mas perder como, papai? Não, o que você acha de participar da... Ele fazia um jornal na Rádio Cidade. Durante 20 anos, ele fez o Jornal da Cidade, na Rádio AM Cidade, de Castelo. E aí ele disse, que tal você fazer comentários de economia no jornal? Eu disse, mas comentários de economia? Enfim, aceitei e comecei a fazer esses comentários no período de férias. Eu lembro demais, era no mês de julho. Então, eu ia na revista Exame, você, S.A., e aí lia, e ia nos livros. Talvez o pai já plantando uma sementinha aí para... Pois é. Mas aí, Mazula, era o seguinte, era mesmo só um exercício para perder a timidez. Nada mais do que isso. Então, eu comecei a fazer esses comentários, e ele sempre me orientava, ó, procure fazer comentário, já que a economia é muito técnica, procure fazer comentário usando uma linguagem mais acessível. E, ao mesmo tempo que eu fazia o quadro de economia, eu observava o processo de produção do jornal, ainda muito precário naquela época, que eu combatei a datilografar, lendo matérias de jornais impressos. Quer dizer, não se tinha internet naquele tempo. A rádio ainda usava deck, que era a fita, o tape, né? Usava ainda aquelas picapes, que eram os vinis, enfim, tudo muito precário ainda. Aí, no finalzinho das férias, eis que acontece o fato que mudou a minha vida. Olha, no período, já no finalzinho das férias, meu pai adoeceu, e aí ele disse, olha, eu não vou poder fazer o jornal hoje, eu queria que você fizesse o jornal. Mas eu fazer o jornal? Não, você vai fazer o jornal, você vai produzir o jornal. Você viu como é que eu faço, então você vai produzir o jornal. E lá vou eu, Masu, para a rádio, produzir esse jornal, aí eu olhei, avaliei, disse, meu Deus, como é que eu vou fazer? Bom, aí comecei a fazer, recortar notícias e tal, e as entrevistas que tinham gravadas, e fui montando o jornal com o auxílio das pessoas que trabalhavam lá, e terminei fazendo o jornal. Bom, a partir daquele dia, eu decidi que era aquilo que eu queria fazer o resto da minha vida. Jornalismo mesmo, identifiquei. De repente, no meio do jornal, eu me deparei com um Douglas que não existia antes. Que era um Douglas lendo notícia fluentemente, comentando, dando opinião, isso veio naturalmente, sem nenhum planejamento. Despertou, então, o comunicador dentro de você que você nem imaginava que existia. Nem imaginava que existia. E fiz o jornal. E aí, como todo principiante, corri para casa para perguntar ao papai como é que foi o jornal. Diga aí como é que foi o jornal. E eu acho que ele foi sábio a ponto de não bater palmas, fazer festa. Diga, olha, foi legal, mas apontou erros, apontou problemas e tal. O que é natural, de um principiante, estava começando. Então, a partir daí, eu comecei a despertar e disse, olha, eu quero fazer isso para o resto da minha vida. Aí, tanto o papai quanto a mamãe disseram, mas não é muito cedo, você fez um jornal só, já quer fazer isso para o resto da vida. E aí, ele disse, bom, vamos esperar. Se realmente você continuar com essa ideia de fazer jornalismo, é isso que você vai fazer. E foi isso que eu decidi fazer para o resto da minha vida. Aí você chegou aqui na TV Antena 10, começou a trabalhar como estagiário. Bom, antes é importante dizer o seguinte, eu acompanhar, aí eu passei a acompanhar com mais frequência o jornalismo nacional e local, mas principalmente local. Fazia ainda economia aqui em Terezinha, e comecei a acompanhar o jornalismo local. E eu sempre fui o admirador do trabalho do Tony. O Tony, na época, apresentava o Câmbio da Verdade, e eu sempre me identifiquei com a forma como o Tony apresentava o jornalismo, até porque o Tony tem origem no rádio também. Sim. Teve aqui no Líder Piauí, contou a história dele. Ele teve origem no rádio. Então, eu me identificava muito com a forma como ele apresentava o Câmbio da Verdade. E aí, eu decidi, olha só esse detalhe, eu decidi, via televisão, pedir uma vaga para estagiar, com o objetivo de ampliar meus conhecimentos para quando eu voltasse para o rádio, eu voltasse com a visão mais ampliada. Claro. Em nenhum momento eu vinha à Antena 10 pedir estágio para ser jornalista de televisão. Meu objetivo era só um estágio para ampliar meus conhecimentos. E aí, aconteceu comigo aqui o que ocorreu na rádio lá em Castelo. Quando eu comecei a ver o processo de produção, e comecei a me identificar com tudo, aí eu disse, bom, por que não fazer TV? Só que, na época, aconteceu uma questão interessante. A escola técnica tinha um curso de rádio e TV que não existe mais. E tinha uma turma de rádio e TV que estagiava na Antena 10. Então, como era um estágio formal, eles tinham acompanhamento mais de perto dos profissionais da emissora. E eu, como era um simples convidado, aliás, é bom abrir um parênteses e dizer que, no dia que eu vim pedir estágio, quem me abriu as portas da TV Antena 10 foi a Rose, que trabalha conosco até hoje, e que me levou até o Tônio. O Tônio fez algumas perguntas. Eu disse para ele que queria estagiar na televisão, demonstrei vontade. E o Tônio tem essa característica de identificar aquelas pessoas que realmente querem e têm potencial. E que têm potencial. E aí ele permitiu que eu fizesse essa estágio. É bom fazer esse registro. Bom, aí, eu correndo por fora, Mazula, eu era aquela pessoa que tinha tudo para não dar certo. Porque eu não fazia parte da turma da escola técnica. Sim. E aí eu que ia sozinho, falava com o repórter, pedia para ir no carro, para acompanhar, tirava dúvida na hora de escrever o texto. O Tônio apresentava o Câmara Verdade, eu vinha para o estúdio para ver como era, participava das reuniões de pauta. Então, mais do que aqueles que estavam aqui formalmente, através do estágio, eu mostrei vontade realmente de aprender. Quer dizer, eu não era só um mero observador. Desde o início, eu quis ser também participante de todo aquele processo. Eu acho que isso que me diferenciou. Terminou, que todo mundo fez o estágio, ninguém ficou e eu fui. E você ficou. Continuando, continuando ainda com o estágio. Perfeito. Nós vamos a um breve intervalo. Daqui a pouco eu volto. Aí eu quero saber agora, depois do nosso break, o líder Douglas. Quais são as características necessárias? O que é que você desenvolve enquanto líder? Porque você hoje lidera uma equipe enorme aqui na televisão. E eu quero saber essas suas características, o que é que você teve feito como líder. Tá certo? Ok. Mas é depois do nosso intervalo. A gente volta já já com o Líder Piauí. Saber a hora de ir é importante, mas saber a hora de ficar é fundamental. Tchau. 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 Tchau.